Música Música Hoje vamos estudar sobre as duas últimas mensagens urgentes de Deus para a humanidade Durante a semana estamos estudando sobre Apocalipse 14 e até o momento eu expliquei para você que Apocalipse 14 apresenta um convite de Deus para que a humanidade o adore porque é chegada a hora do juízo e neste primeiro recado de Deus ele convida as pessoas para o reverenciarem o respeitarem, obedecerem e o adorarem como criador colocando-o em primeiro lugar ao invés de adorarem ao poder representado pela besta em Apocalipse capítulo 13 Já a segunda mensagem de Deus e nós até vimos também que a primeira mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7 ou a primeira mensagem angélica o primeiro grande recado de Deus para a humanidade é um convite também para adorarmos a Deus no sétimo dia O sábado será um sinal escatológico que demonstrará a fidelidade a Deus em contrapartida um falso dia de adoração que será o domingo não o é hoje mas no futuro será uma contrafação enquanto que o sábado demonstra a autoridade de Deus como criador o domingo demonstra a autoridade humana em mudar o quarto mandamento a segunda mensagem angélica ou o segundo grande recado de Deus à humanidade e também o terceiro são complementos do primeiro grande recado de Deus enquanto que na primeira mensagem angélica ou no primeiro recado final de Deus para a humanidade ele convida para as pessoas o adorarem no segundo grande recado de Deus urgente em Apocalipse 14, 8 Deus avisa os seus filhos de que eles precisam sair de Babilônia para que eles possam não serem enganados pelo poder representado pela besta e para que eles possam prestar uma adoração correta ao verdadeiro Deus e Apocalipse 14, 8 diz o seguinte eu vou explicar para você o significado de Babilônia nesse contexto Apocalipse 14, versículo 8 diz o seguinte seguiu-se outro anjo o segundo dizendo caiu caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição você pode se perguntar Leandro, o que significa isso? quando nós vamos para o Antigo Testamento nós percebemos em Gênesis 11, 1 a 9 que Babilônia é um símbolo da oposição contra Deus quando as pessoas construíram a torre de Babel aquilo foi uma forma de se rebelar contra Deus contra a ordem de Deus de povoar o restante do mundo e também foi uma manifestação não só de rebeldia mas de desconfiança em Deus porque como eles pretenderam construir uma torre que chegasse até o topo dos céus eles imaginavam que se Deus mandasse novamente um dilúvio eles escapariam então Babilônia é um símbolo da oposição contra Deus e da opressão contra o seu povo então na torre de Babel a humanidade se rebelou contra Deus e o império babilônico oprimiu o povo de Deus então Babilônia no Antigo Testamento representa isso um sistema religioso que se opõe aos filhos de Deus e obviamente que no fim dos tempos representa a mesma coisa palavra Babilônia quer dizer confusão e se refere a todo o sistema religioso e político que se oporá que vai se opor aos filhos de Deus não é e também a adoração ao verdadeiro Deus e o que significa o vinho de Babilônia com o qual ela deu a beber a todas as nações veja este vinho está ligado à prostituição de Babilônia e quando você lê Jeremias 51 verso 7 você percebe que em comparação com Apocalipse 14 8 você percebe que o vinho que Babilônia dá às pessoas para beberem é a sedução que ela faz para que as pessoas aceitem um falso sistema de adoração aceitem falsas doutrinas e assim estas pessoas se opõem contra Deus e Deus tem um aviso um dia todo o sistema religioso apóstata e também todo o sistema político que se opõe contra Deus vai cair então Deus convida as pessoas olha adorem-me como criador observando o meu verdadeiro dia de guarda mas também abandonem toda a confusão religiosa e política que vem afastar você da verdadeira adoração então isto ocorrerá pouco antes da volta de Cristo e nós já devemos estar informados a respeito desde agora e devemos nos preparar desde agora e aceitarmos o evangelho eterno e as três mensagens angélicas desde agora o terceiro grande recado de Deus também é um complemento do primeiro grande recado ou da primeira mensagem angélica porque em Apocalipse 14 versos 9 a 12 é dito que se alguém adorar a besta e a sua imagem e aceitar a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão esta pessoa beberá do vinho da cólera de Deus ou seja vai ser julgada vai ser condenada no juízo final então o que acontece toda pessoa que formicar ou seja que idolatrar que trocar a adoração ao verdadeiro Deus por um falso sistema de adoração e aceitar o falso sistema de adoração imposto pelas duas bestas de Apocalipse 13 a primeira representa Roma Papal e a segunda representará os Estados Unidos da América quem aceitar esse falso sistema de adoração ele vai ser obviamente castigado por Deus porque essa pessoa vai demonstrar que não aceitou realmente a graça como diz Martin Lloyd de Jones é um comentarista evangélico que obviamente não é um observador do quarto mandamento ele cria observação do domingo mas ele é muito sincero em relação a perpetuidade da lei ele diz o seguinte se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei você não recebeu a graça porque a salvação não é pela lei e nunca foi e nunca será entretanto a obediência a Deus mesmo que imperfeita ela é uma demonstração externa de uma transformação interna e é por isso que os filhos de Deus convidados a não adorarem a besta a também saírem de Babilônia como lemos em Apocalipse 18.4 abandonarem o sistema religioso falso e também político é dito no verso 12 Apocalipse 14 o seguinte aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus então você vê que os filhos de Deus são caracterizados pela obediência não como um meio de salvação mas como uma demonstração da aceitação da graça de Jesus Cristo e por isso a terceira mensagem angélica ou o terceiro grande recado de Deus à humanidade é o seguinte não aceitem um falso sistema de adoração não aceitem um sistema de adoração que afastem vocês de mim ou que tire da mente de vocês a ideia de que eu sou o criador porque senão você vai estar aceita da autoridade humana e consequentemente será castigado então em resumo as três mensagens de apocalipse 14 6 a 12 ensinam isso a primeira nos convida a adorarmos a Deus no dia de sábado a respeitá-lo a darmos glória a ele em nosso estilo de vida porque é chegada a hora do juízo a segunda mensagem é um convite para abandonarmos todo o sistema religioso falso idólatra que nos afasta de Deus e que através do vinho da sua prostituição ou seja através do seu incentivo à idolatria e à aceitação de doutrinas erradas diz que devemos nos precavermos porque um dia esse sistema falso todo será destruído e a terceira mensagem é um aviso se você adorar a Deus de uma forma errada no fim dos tempos se você aceitar um falso dia de adoração no lugar do verdadeiro dia você não estará demonstrando que a graça foi uma realidade na sua vida você não estará demonstrando que primeiramente você foi selado com o Espírito Santo como diz Efésios 1.13 você precisa ser selado com o Espírito Santo hoje para que no futuro você possa garantir que você será selado com o selo escatológico ou seja com o selo dos fins dos tempos que será a fidelidade a Deus a crença em Deus como o Criador observando o quarto mandamento você pode pensar assim mas Leandro qual é a diferença da observância de um dia para outro humanamente não há diferença mas para Deus é o seguinte é uma questão de autoridade então em resumo Deus nos ensina que ao aceitarmos o Evangelho Eterno que a salvação que a boa notícia por meio a boa notícia de que a salvação por meio de Jesus Cristo de sua morte na cruz e a ressurreição Deus também nos convida a manifestarmos a crença nesta graça transformadora através de nossa fidelidade e essa fidelidade será evidenciada assim na aceitação de Deus como Criador no lugar de aceitarmos a autoridade do poder representado pela besta então é muito importante que você tenha isso em mente o que está por trás não é simplesmente um dia de observância mas é a fidelidade a Deus e o dia de observância correto é uma demonstração de que você aceita a autoridade de Deus e não a autoridade humana representada pela união de um poder religioso e de um poder político no fim dos tempos você pode estar pensando o seguinte que bobagem isso que esse indivíduo está dizendo não é uma bobagem se você fizer uso do método historicista de interpretação que entende a atuação de Deus ao longo de toda a história que vê as profecias como tendo um cumprimento no passado no presente e outras no futuro e se você utilizar o próprio texto bíblico para interpretar o apocalipse você vai perceber que isto tem um grande fundamento e se você quiser mais base bíblica e histórica para isso que eu lhe expliquei eu quero lhe indicar algumas obras ambas as obras podem ser adquiridas com a editora Casa Publicadora Brasileira tá então você pode adquirir o livro Apocalipse 13 de Mervyn Moore que é um livro muito interessante que mostra a base bíblica e histórica para essa interpretação que eu presentei para você tanto de Apocalipse 14 quanto brevemente de Apocalipse 13 você pode também ler o livro O Último Império de Wanderlei Dornelis que mostra que há base sim histórica para a presença dos Estados Unidos da América na profecia de Apocalipse 13 como sendo a segunda besta mas isso no fim dos tempos porque hoje os Estados Unidos não faz parte disso isso acontecerá quando os Estados Unidos deram as mãos diríamos assim a Roma Papal e outro livro que você pode ler é Pelo Sangue do Cordeiro também de Wanderlei Dornelis é um livro que mostra que explica sobre Apocalipse 13 Apocalipse 17 que fala também de Babilônia que representa que ali Babilônia se refere ao sistema corrupto prostituído que leva as pessoas a se afastarem do verdadeiro Deus tem uma relação também com a igreja medieval e esse livro também vai ajudar você a entender outras questões do Apocalipse como por exemplo a Batalha do Armagedom que na verdade está intimamente ligada a Apocalipse 13 tá ok então essas são algumas obras que eu recomendo a você desejo que Deus abençoe ricamente a você seu estudo da Bíblia e desde já eu quero lhe fazer um convite algum tempo atrás eu realizei um seminário na verdade um aulão de interpretação bíblica foi um evento ao vivo no Facebook e nós tivemos várias pessoas acompanhando foram cerca de duas horas duas horas e meia de aulas sobre isso obviamente este evento ao vivo já passou então quem não assistiu não poderá assistir diríamos assim com um evento ao vivo mas o que que acontece estou preparando este aulão para disponibilizar também para os demais ouvintes e amigos que não puderam acompanhar o evento ao vivo então em breve eu darei maiores informações para você o link onde você poderá adquirir este acesso e um bônus que eu darei de presente que eu já dei para as pessoas que assistiram o evento ao vivo foi um ebook que eu preparei em torno de vinte e duas páginas com que serviu de base para toda esta aula de interpretação bíblica tenho certeza que você é uma benção na sua vida e eu recomendo que você fique atento não é fique atenta porque em breve eu vou divulgar esta aula para você também ter acesso tá bom que Deus te abençoe obrigado por sua companhia um forte abraço e até o nosso próximo encontro tchau tchau tchau